Há três dias importantes na vida de uma pessoa. O dia em que nasce, o dia em que entende por quem nasceu. E o terceiro, é quando começamos a viver esse propósito em nossa vida. Deus tem um plano especial para cada um, o de sermos seus embaixadores. No terceiro fim de semana de outubro, é dada a ênfase especial a importância do Ministério de Universitários Adventistas. Esse evento especial é chamado de Fim de Semana do Ministério de Universitários Adventistas, que ocorrerá mundialmente na Igreja Adventista do sétimo dia. O tema deste fim de semana será Empatia, Engajamento e Empoderamento. Cada dia, focaremos em um desses três temas. Na sexta-feira, os universitários serão incentivados a ter empatia pelos colegas do seu campus, a alcançar e atender as necessidades dos outros estudantes, dos professores e dos funcionários de sua universidade. No sábado, os universitários estarão ativamente engajados na igreja, ao buscarem a Deus no culto e no companheirismo com outros adventistas. Lembrando que fomos criados à imagem de Deus. No domingo, os universitários serão empoderados para o serviço em sua comunidade, estendendo os braços aos outros, para que eles também experimentem o amor e o cuidado de Jesus Cristo. Deus nos chamou para sermos mensageiros da cruz. Ele nos chamou para ir e transformar o mundo, compartilhando o seu amor com os outros. Portanto, neste fim de semana especial do Ministério de Universitários Adventistas, incentivamos os universitários adventistas do sétimo dia a serem embaixadores e missionários de Cristo em seu campus, em sua igreja e em sua comunidade. Incentivamos cada um a viver o lema do Ministério de Universitários Adventistas. Siga a Jesus, abrace sua missão e transforme o mundo. Participem conosco deste fim de semana especial, no qual demonstraremos empatia, vamos nos engajar e seremos empoderados como mensageiros da cruz e embaixadores do Reino Celestial.